Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Home Galera Sim, estamos de volta aqui para mais um videão do... 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 do que mesmo? Do Stray? Beleza? Estamos aqui na sala de controle aqui, é... deixa eu ver quanto tempo faz aqui... pô, faz 11 minutos que não salvem, então não pode cair energia aqui no condicionado pelo amor de Deus Bom, vamos lá liberar aqui essa parada aqui, eu acho que é aqui agora, né? Bom, eu já fiz isso já Ah, tem uma hora que ele aparece... tá, aqui ficou verde, vocês viram? Eu vou fazer só um pouquinho então, vamos lá Vamos ver... Não entendi... Será que eu tenho que fazer super rápido isso? Tá bom... Ah, tem que trazer o bicho aqui agora, vamos ver... É não? Será que eu tenho que trazer o robôzinho? Mas ele não aparece nada... Tá, vamos pra cá, vai... Fechou... Ah, beleza... Bom, vamos tomar cuidado aqui agora, né? Vamos ver... Vamos ver... Todo mundo estava morrendo... Faltaram duas memóriaszinhas então ali, hein? Deve ter mais algum local para arranhar... Deve ter mais algum local para arranhar... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Normalmente a gente vai precisar fazer algum controle maluco aqui, né? Para liberar essa parada... Quer ver... Vamos ver aqui... Cara, muito louco aqui, hein, gostei Bom, temos uma série de bagulhos ali Pra liberar Tá, eu acho que eu vou precisar Empurrar aqui, não é? Tá com o cara? É aqui, computador principal De acordo com o mainframe, ninguém vem aqui há anos Toda cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás Se o desabilitarmos, poderemos ir embora Precisaremos ativar o resto desses sistemas Esses computadores guardam os dados que precisamos Precisamos ligá-los Enquanto você faz isso, vou procurar a senha de chaves criptografadas para entrar no sistema Como é que eu vou ligar tudo isso aqui? Ah tá Ah tá, entendi, entendi, entendi Funcionou, bom trabalho, meu amigo Encontrei Sei como abrir a cidade Tem algo errado aqui Ih, rapaz Espere, talvez tenha como contornar Roof control station Ih, tá travado Pronto, essa é a estação de trabalho para abrir a cidade Mas há vários níveis de segurança nos impedindo de usá-la Agora precisamos fazer o que fazemos de melhor Olha, eu vou invadir as máquinas e você vai destruir algumas coisas Nossa, tá bom Destruir o que? O que é que foi destruir? Ah, já tem uma senha aí Ah, já vi, já vi Sabia que ia ter que empurrar isso aqui, né? Tá meio na cara, né? Olha lá Foi Eu preciso abrir isso aqui, certo? Wait Vai botar mais um outro, né? Tá faltando alguma coisa pra fazer aqui, deixa eu ver se é um negócio aqui Vamos ver se não vai ficar nada aqui pra gente fazer né, deixa eu fazer tudo Por que que a outra tá azul e vermelha? Ah, a outra também tá agora Tá, vambora Finalizar o último aqui Pois Ei, você vê tudo Ué, destruí tudo e agora? Não entendi Não entendi o que agora Ah, ali ó Sabia Invadir todos eles Ih, o Belus vai morrer O sistema está levando mais tempo que esperado Lógico né Ah não, precisamos continuar Vamos embora então Ixi, o Belus vai morrer Não se preocupe, posso recarregar quando abrimos a estação de trabalho Ah, espondizos hein Agora deu ruim Acho que esse corpinho já era Tudo bem, vou ficar bem, me carrega até a estação de trabalho e podemos ativar o alarme Ah, aqui mesmo Tava um triângulozinho aqui Apareceu um triângulo aqui Aqui ó É isso, estamos salvos Pô, você tem uma coisa para lhe dizer Eu sabia que energia necessária para desativar o sistema de controle de central da cidade seria imensa Mas que o corpo desse drone poderia suportar Mas com a segurança desativada posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade Substituí-lo poderia destruir meu software Mas eu fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador e as consequências que poderia trazer Sinto muito que não vamos ver destruir juntos Ih, então o B12 vai morrer Ah, sabia já Ó, beleza, vamos ver Pensei que precisava dar continuidade às memórias da humanidade Preservar o passado Mas veja um futuro nos companheiros e em você Aqui, deixa eu tirar isso de você Você foi meu amigo, melhor que eu poderia pedir Obrigado Valeu, B12 Olha, essa arena é bem legal desse jogo, viu É um jogo muito simplesinho, mas muito legal Ó, que legal A gente ainda tem que encontrar nossos irmãozinhas Nada disso que eu vou correr com a luz da sol Olha o bom Olha o dock ali do lado Oxi Os bichos se apagam pra luz do sol? Passa, hein Salvante aí Tá Posso ficar aqui Mas eu vou embora, né Valeu, B12 Então vambora, né Deixa eu dar uma olhada aqui fora Deixa eu ver como é que tá Ó, terminando de abrir tudo Ó, que massa Bem legal isso aqui, hein Ó, muito legal Caraca, ele abriu tudo, velho Abriu toda a cidade Nossa Olha ele aqui Louco, velho Bem legal, hein Gostei A gente vai pro extramuro E vamos encontrar nossos Irmãozinhas de novo Acho que é a última camada agora, hein Guarda lá Beleza, fechou tudo, ó Tudo aberto Parabéns, vambora Vamos ver o robôzão aqui Olha se ele ia falar alguma coisa Nem aparece mais Fala com ele aqui E você Também não Pega, era bom Acho que deu, né Vamos lá, galera Caraca Que sujo Beleza, vamos lá Pode subir aqui, ali Aqui Ó Agora não vai ter nada, né Porque a gente perdeu o robôzinho, né O robôzinho que dá Ah, se bem que vai ter Pode ter um negócio onde Por que que fechou ali Quando eu cheguei aqui Olha lá, tá vendo Eu chego aqui perto e fecha Eles viram Quer uma coisa aqui, será Ó, vou chegar aqui perto de novo Ó Fechou Estranho É só daquele lado Tem alguma coisa aqui, gente Vamos ver Não, provavelmente não Quero achar meus irmãozinhos Nossa, mudou a câmera do nada Ali Nossa, mudou a câmera do nada ali Olha, é legal, hein Gostei, galera Ainda não vai ter uma coisa aqui, gente Ainda não vai ter nada ali Ainda não vai ter nada ali Caraca, vocês viram que legal? Porra, esse jogo dá pra fazer um 2 tranquilo. Porque você pode fazer um 2 com ele buscando os irmãozinhos dele, né? E você vê que deu uma... Pode ser alguma coisinha que aconteça ali no... Pode ficar pra um 2, cara. Jogo muito legal. Eu vou pular aqui pra ver se vai ter alguma coisa, né? Ver se vai ter alguma cena pós-créditos, não. Bom. Vou tirar configurações aqui, beleza. 25 de 27. Ah, 25 de 27 memórias, tá. Eu achei que eu podia selecionar capítulo aqui. Não posso, não? Não. Ah, posso selecionar capítulo também, ó. Um de uma memória. Ó, faltou na favela uma memória. E na favela parte 2 uma memória. O resto foi tudo, ó. Ah, no centro da cidade também faltou alguma, ó. Interessante. Bom, galera, então é isso. Esse foi o final de Stray, beleza? Talvez eu pegue e faça alguma live aí, fazendo um... Pra platinar o jogo. Tá faltando... Acho que faltam algumas coisas pra platinar o jogo. Se eu brincar, eu tenho um troféuzinho lá aqui naquela primeira fase lá onde a gente corre lá dos zurks. Se eu não fosse pego por nenhum zurks, eu ganhava um troféu. Enfim, eu vou tentar fazer depois. Talvez uma live. Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza? O gameplay do Stray terminou por aqui. E a gente se vê aí num próximo jogo que eu vou trazer pro canal, beleza? E numa próxima live aí, tá bom? Gente, obrigado aí. Valeu, um beijo, eu fui. Tchau.